Música Vou colocar a guitarra do meu aluno aqui, o Rodrigão Viu que vem, que ele adquiriu Com esse set maravilhoso de pedais E não adianta nada, né? Um set maravilhoso de pedais desse, um chiado E esse aqui não tem problema Os tronfólios Fazendo essa sonzeira aí pra gente Vamos conferir um pouco desse som Pra ver de qual que é Baixar um pouquinho, tá? Sem encheado nenhum É, lisinho Música 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 Música